Eita, a Xuxa deixou a nave estacionada no teu quarto e o dengue tomando conta, é? Américo, quantas vezes eu tenho que te falar pra você não entrar no meu quarto sem bater. Escuta, você tem a notinha? Porque essa fonte da juventude aí não tá funcionando pra você, não. Olha aqui, Américo, você já trouxe a roupa, põe aí em cima da cama, já empesteou o ambiente, agora pode ir embora, por favor. Doutora Alice, olha só, qual é o esquema dessa fonte de dinheiro aí? Porque a gente tá sem máquina, sem jeito pra trabalhar e eu tenho que trocar o pneu da bicicleta do Cris, que estragou. Olha aqui, Américo, a compra dessa fonte foi considerada indispensável por toda a diretoria da empresa. Ah, é? Então avisa pra todo mundo que eu estou de greve. Américo de greve. Ô, Cris, olha só, a fonte da lavanderia secou, mas na Suíche da sua dinda tem uma fonte gigante só pra ela. Eu tô de greve, tá? Greve? Tem problema nenhum se tá de greve, imagina. Ô, Cris, Crisinho, meu dum-dum, você vai cobrir a greve, não vai? Duralice, mesquinha, não lavo mais calcinha. Salário, furreca, não lavo mais cueca. Dundum, Dundum, você vai cobrir o Américo, não vai, pregindo? É, por um acaso. Tem o cara de cobertor? Cara, você não tem, mas que você é delicinha, igual um edredom, você... Mas eu sou um edredom todo rasgado, tá? Que está de greve também. É isso aí. Greve, greve, greve. O ovo mexido jamais será cozido. O povo sem Cris jamais será feliz. Podem ficar batendo panela aí à vontade, tá? Porque daqui a pouco vai estar assim, chovendo gente querendo trabalhar comigo. Cris, você tá ouvindo alguma coisa? Pois é, eu não tô não, porque eu tô ouvindo uma barulheira de panela, não consigo ouvir. Ponhonhoco, 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 vem aqui. Eu já tô até vendo, tá? Você líder dos entregadores. Eu líder dos entregadores. Nossa, e aqui, ó, cheio de ferida, de batalha. Olha que sexy. Não sei, mas eu quero que você seja líder disso, não. Eu quero que seja líder, acho que meu, hein? Eu já até sei, vou fazer um conteúdo, tá entendendo? Pra juntar a galera toda. Já que eu sou o Marte, você vai ver, gatinha. Atenção, todos os entregadores aqui, quem vos fala é Cristóvão com a primeira dama. Estaremos lá na pracinha agora, aguardando vocês pro protesto e pra greve geral dos entregadores. Atenção, pessoal. Entregadores, um minutinho da atenção de vocês, por favor. Atenção, people integration. Peraí, calma, tá flopando aqui essa live. Melhor eu te dar uma outra coisa pra conseguir chamar a atenção, você vai ver, vai conseguir. Chamar a atenção, você não vai tirar o tênis não, né, Ponhonhoca? Porque o cheiro do seu chulé, ele mais desorienta do que chama a atenção. Tô brincando também. Não, é disso aqui que eu tava falando. Atenção, senhoras e senhores entregadores. Entrei pra essa vida achando que ia virar o meu próprio patrão. Patrão. Mas acabei virando o meu próprio empregado. Capo. Meus amigos, me falaram que o patrão da minha vida ia mudar. Mudar. Mas na verdade, o meu patrão é que mudou de vida. Mudou. E... Não tá dando certo, Ponhonhoca. Fala... Fala do movimento. E o movimento? Vai. E o movimento test-exit. E o movimento test-exit. Claro, não tá dando certo. Eu vou dar um jeito nisso, que eu vou... Quem se juntar ao nosso movimento vai ganhar sanduíche! Olha, olha. Queijo ou presunto, querido? Depois, só bicho depois. E aí, companheira? Opa, e aí? E aí? Fala mais sobre isso aí, esse lance aí de a gente ser o nosso próprio patrão. É, eu tô ligado nas ideias.